Fala galera, vamos de tema polêmico, 5 perguntas que ninguém faz pro Dorival Júnior. A CBF começou a censurar as empresas de mídia ou as empresas de mídia preferem fazer politicagem em vez de fazer um jornalismo sério? Bora pro vídeo! Pessoal, os últimos jogos da seleção brasileira com o Dorival tem levantado questões muito importantes, mas elas não são feitas, não são comentadas, não é falado, principalmente nas coletivas do Dorival, esses assuntos. A primeira pergunta que eu faria ao Dorival em uma coletiva ou em uma entrevista, Dorival, por que o Danilo, mesmo sendo reserva em outra posição no clube e com um desempenho muito, muito ruim na seleção, continua sendo convocado e continua sendo o titular da lateral, sabendo que ele não joga no clube nessa posição e ainda é reserva como zagueiro? E aí fica o meu questionamento sobre essa importância do Danilo. Muito se fala que o Danilo é um líder dentro e fora de campo, mas essa liderança do Danilo não tem mais prejudicado o Brasil dentro de campo com atuações que beira o ridículo, beira o desespero do torcedor, porque o Danilo não consegue jogar na posição que ele é colocado dentro de campo e o Dorival não dá essa resposta pra gente, a gente fica nessa dúvida de o que o Danilo tem de tão importante pra essa seleção que a gente não consegue ver dentro de campo. É a liderança? É a fala do Danilo que é muito, muito, muito boa mesmo? O Danilo é um cara que sabe lidar bem com as palavras? Então, isso é mais importante que o desempenho dele dentro de campo? Como que a gente pode responder isso? E aí parece uma mania antiga da seleção, de manter algumas figuras. Já aconteceu isso com o Daniel Alves, já aconteceu isso com outros jogadores que a gente não entendia o motivo deles estarem ali na seleção, mas tinha sempre uma convocação e tinha sempre um jogo pra esses caras jogarem, até mesmo de titular. Então, vamos pra segunda pergunta aí que ninguém faz pro Dorival. Dorival, nas últimas coletivas você disse que busca um centroavante e tá fazendo isso nos treinamentos, tá buscando um homem de referência na área. E por que em mais da metade dos jogos você insiste com o Rodrigo jogando nessa posição? E pessoal, o Rodrigo não joga nessa posição lá no Real Madrid, ele não joga nem perto dessa posição. O Rodrigo não é o cara de fazer pivô, não é o cara... Ele é um cara do drible e um cara do bom passe. É um ótimo jogador pra estar na seleção, mas Dorival, essa questão de falar que tá buscando o centroavante e de preterir, por exemplo, o Ender, que pra jogar nessa posição, e você insistiu muito no Rodrigo. Como que a gente, como torcedor, entende esse lado? Fica difícil, você olha a coletiva do Dorival Júnior e você fala, cara, esse cara tá perdido, não é possível, porque o que ele tá falando, que tá saindo ali da boca dele, não reflete dentro de campo, não reflete nos treinamentos, não reflete nas coletivas. Fica difícil, essa é mais uma pergunta que eu trago aqui pra vocês, porque eu não entendo. O Dorival fala, 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 e parece uma maluquice, assim, você olha e não condiz. O que tá acontecendo não condiz. Vamos aí pra terceira pergunta que ninguém faz pro Dorival. E aproveita, se você chegou até aqui no vídeo, comenta aqui, que perguntas você faria ao Dorival? Que perguntas que o Dorival responde e parece que fala sem saber o que está falando, ou sem saber do cargo que ele atua como técnico da seleção brasileira? Uma das maiores do mundo e a única pentacampeã. Fala pra mim aí, deixa nos comentários as perguntas que o Dorival não responde, ou aquelas que ele responde e você acha que ele tá falando a maior bobagem do mundo, ou tá perdido no cargo. Vamos aí pra terceira pergunta. Dorival, por que grandes jogadores da seleção têm um protagonismo absurdo nos seus clubes? E dentro da seleção brasileira, dentro dos treinamentos e dos jogos da seleção, eles não aparecem, não brilham, não têm esse protagonismo. É uma falta de capacidade da comissão técnica de colocar esse protagonismo pra esses jogadores em campo? Ou os jogadores, quando chegam na seleção, não conseguem ter esse ambiente? Como que a comissão técnica consegue extrair mais desses jogadores pra que eles possam ser protagonistas como são nos seus clubes? Essa pergunta é importante pra mim e é uma das que eu mais gostaria de fazer, porque eu olho pro time do Brasil e não acho um time ruim. Eu vejo o Rodrigo, que é protagonista no Real Madrid. Eu vejo o Vini Júnior, que joga muito. O Vini Júnior vem brigando pra ser melhor do mundo. Eu vejo jogadores como o Savinho, que vem jogando bem no Manchester City. O próprio meio campo do Brasil, com o Paquetá, com o Bruno Guimarães, os goleiros do Brasil, são caras que jogam muito bem nos clubes e chegam na seleção, parece que junta todo mundo ali e os caras não sabem mais jogar bola, os caras não conseguem ser protagonistas. Eu não sei se é uma pressão do torcedor brasileiro, ou se é a comissão técnica que não consegue falar pra esses caras, cara, eu preciso que vocês façam isso, 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 isso. Eu preciso que vocês joguem como vocês joguem no clube. Eu preciso que vocês joguem como jogam no clube, na mesma posição, no mesmo movimento. E aí fica esse questionamento de, ah, é o tempo de treinamento, é o técnico, é a comissão técnica ali inteira que não consegue passar isso pros jogadores e cria esse clima de joga bem no clube e na seleção parece que são jogadores comuns, jogadores normais. Quando a gente vê que nos clubes esses caras são grandes jogadores jogando nas maiores ligas do mundo. É uma questão que pra mim fica nesse intermédio de, é a comissão técnica ou os jogadores que não querem jogar na seleção ou não conseguem desempenhar por causa da pressão de jogar na seleção brasileira. Vamos aí pra quarta pergunta que eu gostaria muito de fazer pro Dorival Júnior. Dorival, já passou da hora de uma mudança profunda tanto no curso da CBF quanto nos preparos dos técnicos brasileiros? Já que os estrangeiros têm chegado no Brasil e ganhado o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, os campeonatos estaduais por todo o Brasil são dominados muitas vezes por técnicos estrangeiros. O que você acha que os técnicos brasileiros precisam pra desempenhar, de novo, um bom futebol e ter um coletivo dentro de campo funcionando bem com o resultado e desempenho? Essa é uma questão importante que pra mim mostra um preparo diferente dos técnicos portugueses, dos técnicos argentinos. Pra ficar nessas duas nacionalidades, aqui no Brasil nós temos técnicos portugueses e técnicos argentinos dominando muito o futebol. E fora da América do Sul, os técnicos argentinos são referências no mundo todo. Você pega a Premier League, você pega a La Liga, as principais competições tem técnicos argentinos e os técnicos brasileiros. Me parece assim que os técnicos brasileiros se reuniram numa reunião fechada e falaram nós vamos manter todos o mesmo nível, tudo que fizemos até aqui para. E não vem mudanças, não vem uma geração nova. O Tite foi mal no Flamengo, o Renato Gaúcho atualmente é escurraçado no Grêmio. E aí você vê os técnicos estrangeiros chegando aqui com 15 dias, 20 dias, uma mudança absurda no jeito de jogar, no jeito de gerir, até mesmo a parte física dos jogadores. Então pra mim essa questão, a CBF precisa olhar muito pra isso. E o Dorival como técnico da seleção, que é o representante do futebol brasileiro. A seleção brasileira é o reflexo do que joga os times aqui do Brasil e os nossos jogadores. Então o Dorival precisa também dar a sua palavra pra esse sentido, porque o que nós vamos fazer com o futebol? O desempenho não é bom, o desempenho dos técnicos brasileiros não é bom. E a gente fica nessa briga de nós somos o pentacampeão do mundo com o técnico brasileiro, mas isso já foi há quanto tempo? O Brasil foi pentacampeão em 2002 com o Felipão, que nem técnico mais hoje é. Então fica essa indignação de, gente, e aí, o que os técnicos brasileiros vão fazer? O que a CBF tá fazendo pra diminuir essa diferença de performance, diferença de trabalho dos técnicos estrangeiros pros técnicos brasileiros? Pessoal, então pra gente fechar o vídeo, se você tá gostando, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente aí, compartilha com os amigos, não custa nada e você ajuda muito aí o canal. Vamos pra última pergunta pra gente fechar esse vídeo. Dorival, em meio a tantas questões polêmicas envolvendo os diretores da CBF, envolvendo o calendário do futebol brasileiro, como você vê a credibilidade dos seus convocados e a credibilidade da seleção brasileira perante o torcedor e até mesmo a sua posição em meio a tantas polêmicas que tem acontecido na CBF? Pessoal, essa pergunta pra mim é tão importante porque passa pro torcedor uma sensação que a seleção brasileira, que é um orgulho do brasileiro, ela tem sido deixada de lado, ela tem sido maltratada por todo mundo que tá ali. Então eu peço aos repórteres, façam essas perguntas, peguem uma parte do vídeo aqui, façam essas perguntas ao Dorival, são perguntas cabíveis em qualquer coletiva, não tão relacionadas ao último jogo, não tão relacionadas a um trabalho específico que o Dorival tem feito. Trata-se de um momento da seleção brasileira, que não é de agora, foi com o Diniz. Os repórteres possam passar essa credibilidade pros torcedores e a gente possa avaliar de verdade as respostas do Dorival e saber qual que é o momento que a gente tá passando pela seleção. Então eu deixo o vídeo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo de quem eu sou um apaixonado pela seleção brasileira. Então eu quero ver essas respostas, eu quero ver essas perguntas acontecendo, porque a gente quer saber o que tá sendo feito na seleção e o que a gente pode esperar pros próximos jogos, pras próximas projeções, pra quem sabe chegar na Copa do Mundo. e voltar a ser campeão. Um abraço e eu fui.